Um incêndio ou uma residência em Artur Nogueira fez com que duas crianças fossem encaminhadas ao pronto-socorro municipal. A equipe do Portal Nogueirense foi até o local em busca de mais informações. Acompanhe a nossa reportagem. Uma casa pegou fogo no bairro Coração Criança, em Artur Nogueira. De acordo com informações da guarda municipal, duas crianças estavam sozinhas dentro da residência no momento do incêndio. Apesar do fogo e da forte fumaça, moradores vizinhos entraram na casa e conseguiram retirar as crianças. Assim que eu levantei eu já senti o cheiro de queimado e já vi que a casa dela estava pegando fogo. Já fui chamar a mãe dela, porque as crianças estavam lá dentro. Assim que ela entrou, abriu o portão, já vi que estava pegando fogo lá dentro, só tiramos as crianças para fora. Como é que estavam as crianças? Estavam bastante debilitadas. Acabou que eu já estava espumando. Aí eu tirei um para fora, ela catou o outro e assim eu já vim chamar o socorro. Nós estávamos na rua de baixo ali quando os munícipes começaram a gritar e chamar gente que estava pegando fogo. De imediato deslocamos até aqui ao local, onde já duas crianças estavam deitadas na calçada. Uma das crianças estava desmaiada, conseguimos fazer os primeiros socorros. Reavivamos ela e chegando a avó de desespero falou que tinha saído levar uma outra criança à creche. E na hora que ela retornou já estava pegando fogo. A ambulância chegou, eles foram socorridos e foram deslocados até o PSM da local. O fogo destruiu parte de uma cama beliche. A fumaça tomou conta de toda a casa. O local deve ser preservado até a presença da perícia, que deve analisar nos próximos dias as possíveis causas do incêndio. As duas crianças, menores de 10 anos, foram encaminhadas para o pronto-socorro municipal. Elas permanecem em observação. As duas crianças, menores de 10 anos, foram encaminhadas para o pronto-socorro municipal.